Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A feira já funciona nesse espaço há 16 anos e hoje conta com 350 associados, divididos entre alimentação, artesanato e medicamentos naturais. Nesta barraquinha de café da manhã, valia de tudo para atrair os clientes. O que a gente tenta fazer é mostrar nossos produtos, fazer com que eles se convençam e com que eles venham até nós. Mostrando, por exemplo, a tapioca, que é o produto mais regional que sai aqui na feira. Já este artesão estava animado com a movimentação e até fez planos com o aumento das vendas. Para mim vai ficar até 100%, eu vou trabalhar mais, eu vou ter que encomendar, tenho que contratar mais pessoas para trabalhar comigo, porque quase seis meses eu parei. Foi muito difícil para todo mundo. E o público aprovou a volta da feirinha para o antigo espaço. Eu antes estava naquela rua ali, estava muito apressada, mas aqui eu estou achando melhor, a primeira vez que eu estou vendo depois que chegou aqui, que veio para cá. Já Adriano é do Acre, está de passagem pela cidade. Ele veio com a família para comer a tradicional tapioca com banana e tucumã. Sempre é tapioca, né? Tapioca daqui, né? Que é com tucumã, banana, é diferente, né? De lá é só aquela tapioca pura, só com manteiga, né? Diferente, a gente gosta. Legal, né? Legal pra caramba aí, ó. As pessoas que vão aí na feirinha que acontece no Eduardo Ribeiro, é uma tradição ali. As pessoas passaram a ser tradicional essa feirinha ali, porque dá oportunidade para as pessoas também ganhar uma renda extra, né? Vendendo artesanato, vendendo... E é um ponte turístico, exatamente, Ivan. Ali os meus primos, inclusive o rapaz do Acre, eu estava lembrando dos meus primos quando vêm aqui para Manaus, que são lá de Rio Branco, eles gostam muito de ir ali para a feirinha da Eduardo Ribeiro. Todo domingo você ia? Acho que eu fui umas três vezes, se eu não me engano. Eu fui umas três vezes. Mas eu gosto muito da feirinha ali, bem tradicional. Ó, xisca boquinho, tem a venda ali de mel, muita coisa legal. Como é que é? A Ingrid Formoso vai direto da festa, vai direto para a feirinha, tomar o... Não, exatamente. Posso falar isso? Alô, Sandoval, um abraço para você. Então, Ivan está me passando aqui, que a Ingrid saia direto da festa, ia lá tomar um tacacá, comer um tapioca, caldo verde, um monte de coisa boa para comer. Aí ela era, ó... Aí a Ingrid era bem assim, ó. Agora não, ela está assim, ó. Quando ela tira a foto, ela faz assim, ó. Que é? Porque o Sandoval, que é o Sandoval, o namorado da Ingrid, está botando ela no trilho, na linha. Hã? Olha, falando em delícias, vamos lá, Rudy. Falando em delícias, aqui temos a nossa Copa e a nossa agora premiada de hoje aqui é esse bolo pudim, né? E ó, audiência total em vários bairros da cidade. E já tem aí o nosso telespectador que está na linha para falar com a gente. E é lá no... Qual é o bairro, Ivan? Parque das Laranjeiras. Atenção, atenção, hein? Atenção você daí do Parque das Laranjeiras. Não vai dizer alô, pelo amor de Deus, hein? Atenção, atenção. Alô, Parque das Laranjeiras! Bolo da vovó, beleza! Eita! Eu falo com quem? Fala com o Davi de Souza. Fala, Davi de Souza! Está com mais quem aí, Davi? Está sozinho? Estou sozinho em casa aqui. Rapaz, que triste, né? Vai comer esse bolo sozinho. Vai dividir com alguém não, com os vizinhos? Oi? Estava malhando, era? Estava não, estava assistindo o programa. Ah, é? Ô, legal. Já almoçou ou não? Ainda não. Então, é o seguinte, depois do almoço, já tem aqui garantido a sua sobremesa, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Como é que está o programa aí para você? Como é que está chegando aí? Está gostando? Estou gostando, sim. É? Está ótimo a imagem. Seguinte, manda um alôzinho aí para o pessoal do seu bairro, os parentes que estão assistindo aí. Manda, aproveita logo que está ao vivo aqui. Vou mandar um alô para todo mundo aqui do Condomínio de Souza Estadeu. Fala o nome. Christopher, para minha esposa Isa, para minha mãe que deve estar assistindo. Lá no Carumã agora, a Dona Jo, meu irmão, para todo mundo que está assistindo aqui com essa, manda aquele abraço, né? Isso aí, Davi. Parabéns, viu? Segunda-feira abençoada para você, para sua esposa, para toda a sua família, tá bom? Aguarda aí, aguarda na linha para falar com a nossa produção, tá certo? Eita, que legal, que legal. Davi ganhou aí o prêmio pelo telefone, você pode participar também. Vamos lá, gente, vamos lá. A nossa ronda policial aqui na segunda-feira no programa da Comunidade. A gente vai trazer, então, informação de polícia, porque a nossa sirene toca, né, Ricardo? Deu um toque, solta mais sirene aí. Solta a sirene do agora aí, ó. A gente vai falar sobre um assassinato lá na Cachoeirinha. A gente vai trazer informações. Esse assassinato aconteceu hoje pela manhã e a Priscila Gama, a Priscila Gama vai trazer essas informações. Foi um assassinato lá na Zona Sul de Manaus, agora de manhã. Confira aqui na tela. É isso mesmo, Walter. O homicídio, ele foi registrado por volta de 11 da manhã aqui na Avenida Tefé, que cruza aí com a Avenida Rodrigo Otávio, aqui no Japinho 1. Para falar mais sobre esse caso, nós vamos conversar com o Tenente Bruno Almeida, da Polícia Militar, que tem as informações. Tenente, a gente sabe que é tudo preliminar ainda, mas o que a gente pode falar sobre esse caso? Bom, a princípio, segundo informes, chegaram um elemento, uma moto, os dois estavam de capacete, chegaram do lado dele e efetuaram vários disparos, de seis a oito tiros, e acabaram fugindo do local. Agora, o que se sabe sobre a vítima? Já tem identificação do nome? O que pode ter motivado isso? Certo. Em relação à identificação, nós não temos nada, porque a gente está aguardando um IML, juntamente com o homicídio, para abrir o carro e averiguar demais detalhes. Mas, a princípio, ele tinha envolvimento com o tráfego. Segundo o informe de morador aqui da área, ele abasteceu o tráfego aqui na área do Garapé do 40. Muito obrigada, Tenente, pelas informações. Olha, Walter, agentes do Manaus Trans já estão aqui fazendo todo esse desvio. Claro que os motoristas que passarem por aqui, dentre essas horas, devem passar por um pouco de aperto, porque o trânsito está bem complicado no local. A perícia ainda não chegou, mas os detalhes sobre esse caso, mais um homicídio registrado aqui na zona sul da capital, no Jornal em Tempo, às seis e quinze da noite. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Priscila Gama. Você sabe, Priscila Gama passou a semana toda aqui comigo, né? Porque a Márcia teve esses dias aí de descanso, mas ela breve, breve vai estar aqui. Amanhã, aliás, amanhã a Márcia já vai estar por aqui, tocando aqui o programa da comunidade, como sempre, né? Bem enérgica, bem forte, e a gente gosta sempre da apresentação dela. E a Priscila Gama trouxe essas informações desse homicídio que aconteceu, esse crime que aconteceu agora cedo aqui no bairro do Japim, zona sul de Manaus. Ali o rapaz, essa parte aí é um sinal, é um semáforo que tem ali, possivelmente os assassinos vieram perseguindo, já vinham no encalço deles, e no momento que ele parou ali no sinal, no semáforo, executaram esse rapaz. E como a polícia mesmo colocou, possivelmente pode ser um envolvimento com o tráfico de drogas. Todas as características, principalmente desse tipo de assassinato, é de execução. E toda execução, com essas características, tem envolvimento com o tráfico de drogas, que cresce, cresce muito aqui no nosso estado, infelizmente. Infelizmente, a gente traz essas informações relacionadas aí com o tráfico de drogas, com essas mortes. E eu não me canso de falar, viu pessoal, viu você de casa? Não me canso de falar em que esse caminho é um caminho muito, mas muito perigoso. Um caminho que leva à morte. E ó, quem sofre com isso? As famílias, o pai, a mãe, se tiver filhos, os filhos ficam órfãos, se tiver esposa, a esposa fica viúva. Então, tudo isso, esses crimes relacionados com o tráfico de drogas, dói, dói muito. Mas, isso exatamente, Ivan. Quando não, a família toda é vítima desse tipo de crime. Então, é um negócio, um negócio do diabo mesmo, demoníaco, que envolve não só a pessoa que está envolvida com o tráfico de drogas. Ó, pessoal, a gente encerra por aqui o programa da comunidade, a gente vai com essas imagens. E amanhã nós estamos de volta com o Márcio Alasmar. E eu vou estar na comunidade, se Deus quiser. Grande beijo, grande abraço a todos. Boa tarde. E a gente encerra com essas imagens aí desse atentado, infelizmente. Até amanhã.